A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dois pastores sem cargos no governo. A suspeita é que o ministro favorecia os pastores na liberação de verbas. A decisão da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Nesta quinta-feira, o presidente Bolsonaro defendeu o ministro da Educação e chegou a elogiar a decisão da ministra Carmen Lúcia. Afirmou que a questão já tinha sido investigada há seis meses pela Controladoria-Geral da União e como não havia o envolvimento de servidor público, a questão já estava na Polícia Federal. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. E depois da denúncia de um prefeito de que o pastor Arilton Moura teria pedido um quilo de ouro em troca da liberação de dinheiro do MEC, mais dois prefeitos relataram cobranças pelo pastor. Os valores variam entre 15 mil e 40 mil reais. E tem também a compra de bíblias, como propina, para conseguir a liberação dos repasses aos municípios de Bonfinópolis, em Goiás, e Boa Esperança do Sul, em São Paulo. Pastor, eu gostaria de saber como vai funcionar as demandas para os municípios. Ele falou assim, não dá para ajudar todos os municípios. Ele falou, porém, posso ajudar o seu município. Eu falei, de que forma? Ele falou, com uma escola profissionalizante. Ele falou, é só eu fazer um ofício? Ele falou, eu consigo te liberar agora. Só que para isso, eu preciso que você faça imediatamente um depósito de 40 mil reais para ajudar a igreja evangélica. Aí eu levantei, bati nas costas do pastor, Arilton, e falei, muito obrigado. Mas para mim não serve, pastor. Arilton Moura e Gilmar Silva dos Santos são ligados à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos, e atuariam junto às prefeituras para liberar recursos do MEC, mesmo sem cargos no governo federal. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que os municípios representados pelos pastores teriam prioridade nos recursos, e que recebeu os dois a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Mas que a declaração foi uma questão de cordialidade, sem autorização de negociar em nome do MEC. O senhor tem um gabinete paralelo funcionando no MEC? Claro que não. Eu gostaria de deixar isso bem claro, que no MEC, quem toma as grandes decisões sou eu, através do meu gabinete, dos especialistas que me cercam. O ministro afirmou que, em agosto do ano passado, recebeu denúncias de cobrança de propina no repasse de recurso aos municípios e acionou a Controladoria Geral da União. Em nota, a CGU confirmou que recebeu os documentos do MEC sobre as duas denúncias. As investigações foram concluídas, sem constatar irregularidades cometidas por agentes públicos, mas possíveis irregularidades cometidas por terceiros. Mesmo assim, uma nova investigação foi aberta. O pastor Gilmar Silva dos Santos se defendeu. Em nota, negou ter pedido, recebido ou, de alguma forma, contribuído para o recebimento de propina ou de qualquer outro ato de corrupção junto ao MEC. O pastor Arilton Moura não foi localizado pela nossa produção.